Aqui estão todos os times que irão participar da fase de grupos da UEFA Champions League 2023-2024. Se mais nada, deixa o likezão aí e se inscreve no canal, assim você vai estar fortalecendo o meu trabalho. Temos aqui o Antwerp, o Arsenal, o Atlético de Madrid e o Barcelona. Mais abaixo temos Bayern de Munique, Benfica, Braga e Panathinaikos. Mais abaixo temos Copenhague, Estrela Vermelha, Borussia Dortmund e Faia Norte. Temos também Galatasaray, Inter de Milão, Lazio e Red Bull Leipzig. Temos Lens, Mastersite, Manchester United e Mila. Mais abaixo temos Nápoles, Newcastle, Paris Saint-Germain e Porto. E aí mais abaixo temos PSV, Real Madrid, Real Sociedad. Temos o Salzburg e na última fileira ali temos Sevilha, Shakhtar Donetsk, Union Berlin e Young Boys. Temos aqui times tradicionalíssimos, né? Como Real Madrid, que é o maior campeão, Mila é o segundo maior campeão. Temos também Barcelona e Bayern de Munique, que clubes no qual já conquistaram bastante a Champions, né? O Bayern já conquistou seis vezes, o Barcelona conquistou cinco. Enfim, temos aí grandes times também como Manchester United, o Manchester City é o atual campeão. Mas e aí? Quem vai ser campeão nessa temporada? Comenta aí. E aí? E aí?